Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus no barco Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado ia chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Eu te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado ia chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o teu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas só pra te honrar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas só pra te honrar Ele vai te honrar Onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está a sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está a sua fé?